Tão coração, tão vazio, tão sem amor pra dar Sem pulsação, sem calor, sentindo a dor do mar Um mal que corta, aflige e tira a força de viver Me faz gritar por socorro e te implorar o teu poder Meu coração é tudo que tenho pra te dar Agora me ponho em teu altar E me entrego, estende a tua mão Eu quero te entregar meu coração Vem transformar meu viver E me fazer renascer Com tua mão vem moldar Meu coração é teu A tua graça buscou-me E deu a força pra viver Pagaste o preço da morte Ó meu Jesus, como esquecer Meu coração é tudo que tenho pra te dar E agora me ponho em teu altar E me entrego, estende a tua mão Eu quero te entregar meu coração E a cada puxação Eu me sinto melhorar Já não vivo eu mais Cristo é quem vive em mim Meu coração é teu Meu coração é tudo que tenho pra te dar E agora me ponho em teu altar E me entrego, estende a tua mão Eu quero te entrego, estende a tua mão Eu quero te entregar meu coração Quero te entregar Meu coração